Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. Ai, galera, tô meio agripadinha. Tô meio pelado aqui pra cá, mas tava aqui, né? Gravando, fazendo o que a gente tem que fazer, que é trazer conteúdo pra vocês. Seguinte, o que que tá rolando? Vocês assistiram no último vídeo que eu entrei pra equipe do Jonathan, da galéia do Motorhome. É, pedido de excelentíssimo. A gente tá aí, tentando fazer dar certo, né? É, porque é difícil uma única mulher dar certo no meio daquele bando de homens. Bagunceiro, badrineiro, descontrolado, desgovernado. Meu Deus! Eu deixei a camineta, já foi na casa. Tava destravada. Seguinte, como não deu muito certo a primeira experiência, porque eu descobri coisas que eu não gostaria. Porque alguns dias eu já vinha percebendo que coisas estavam sumindo aqui de casa. Mas nunca foi ninguém. Nunca ninguém viu. Deixa eu pegar o celular daqui do pé. Eu vou me acostumar ainda a gravar sozinha. Eu vou. Perdemos o cafezinho, né? Quer dizer, ele disse que vai aparecer quando der, né? Ele tá atrás dos objetivos dele. A gente só, né? Torce pra que dê tudo certo. Porque a gente boa camarada pra caramba. Então a gente vai aprender a gravar sozinha, né? E fazer amizade com aquela galera. Só que assim, eu machuquei meu peito. Então eu vim pra casa tomar um banho, tomar um remédio, respirar, me acalmar. Liguei pro Jonathan, não me atende. Então como eu vim com a caminhoneta pra casa, eu vou voltar lá. Porque eu sei onde eles estão, né? Continuam no mesmo lugar. Estavam lá tentando reformar o motorhome ainda, fazer algumas coisas. Então eu vou voltar lá. Eu vou levar mais algumas coisas, luz pra eles, extensão. Porque eu tenho certeza que eles estão precisando, né? Eu queria levar alguma coisa pra eles comerem. Mas a jornaladeira aqui de casa tá meio fraquinha. Não é? Ah! Tem um estodinho. Boa! Um estodinho gelado. Eu acho que eles vão gostar de tomar um estodinho gelado, né? Pra mim chegar na paz. Eu vou levar. Vou levar. Olha aqui, ó. Vou levar. Vou levar dois. Estão em quatro, né? Pronto. Levei bastante bebida, tá bastante calor. Eles vão tomar tudo, né? Então eu vou chegar com um tardinho pra alimentar os meninos. E vou me redimir, vou pedir desculpa. E vou dizer pra eles que daqui pra frente, tudo que eles quiserem pegar aqui de casa, eles podem pegar. Né? Assim, seto, mas efeito. Quer dizer... Tá, eu vou tentar entrar no acordo. E eu vou dizer que eu deixo eles virem aqui e pegar o que eles precisarem do motorhome. Porque afinal, o motorhome também agora vai ser meu. Também vou fazer parte daquilo lá. Então tem que ficar bonitinho, tem que ficar arrumadinho, organizadinho. Tem que ficar tudo direitinho. Então, galera, acompanha o vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais pra eu ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. Porque esse canal, ele é totalmente, maravilhosamente aleatório. Vocês vão ver de tudo. Desde briga, desde pazes, desde tudo. Gente, eu tenho muita ideia pra gravar com esses meninos. E eu acho que vocês vão adorar. Então, bora pro vídeo. Bora pedir desculpa pra essa rapaziada. E tentar me redimir. Não é porque eu sei que eu fui radical demais, não devia ter ficado tão braba assim. Jogado as coisas do meu jogo. Acho que eu vou ter que tratar um pouquinho dessa minha raiva. Né? Então, bora lá. Bom, galera, cheguei aqui onde os meninos estão estacionados no caminhão, ó. Onde a gente tava gravando antes, que eles tão fazendo os concertos no caminhão. Vou descer. Vou chamar o Jonathan aqui. Amor! Ô meu, o ato de novo. Meu Deus, não tem nada o que fazer daqui, né? Arrasta o pé daqui. Não, amor. Ah, meu. Não dá mais. Quebrou tudo, mano. Eu vim pedir desculpa. Não, eu vim pedir desculpa. Eu vim pedir desculpa, amor. Mas é que vocês foram lá em casa pegar... Ó, essa escada também é minha. Vocês foram lá pegar todas as minhas coisas e me pedir. Você derrubou da escada. Mas gostava de pedir as coisas pra mim? É, por causa do Jonathan. Onde que traz as coisas aí? Gostava, amor. Eu pedi as coisas pra mim, Nego. Cara, meu filho não tá bom. Me pega esse calmo. Amor, você podia ter ido... Ó, eu fui em casa. Tomei um banho. Me acalmei. Tomei um remedinho que eu machuquei meu peito. Aquela hora ele tentando bater você. Eu me ferrei também. Ah, pelo amor de Deus. Assim aqui, ó. Abre ele, desbloquei ele. Calma, amor. Calma. Calma. Ó. Eu trouxe comida. Um monte de bolacha. Pera aí. Ó. Eu trouxe um monte de todinho. Ó, pra vocês, ó. Um monte de todinho. Eu trouxe... Ó. Que eu sei que vocês estavam trabalhando no escuro, ó. Aí eu trouxe... Ai, meu Deus. Eu não consigo minha mão pequena. Eu trouxe luz e trouxe extensão pra vocês trabalharem. O cara, sim. Opa, parece que tu adivinhou. Eu sei. Eu tava aqui junto com vocês. Eu sei que vocês precisam pra trabalhar. Eu tô atenta a tudo. Eu sou mulher. Eu sei das necessidades de vocês. Vocês estão sem comer a tarde toda. Então, eu trouxe comida. Eu trouxe as coisas que vocês precisam pra trabalhar. Ô, mãe. Meu Deus, né? Olha ali, Jack. Eu trouxe, ó. Vem aqui, Jack. Olha ali, ó. Pra pedir desculpa. Eu comprei todinho. Bolachinha, ó. Edson. Vem. Olha ali, ó. Não, mas tu não vai trocar as coisas em vez do novo. Não, é só vocês pedirem. Ah, mas tem coisa que eu tô com medo. Eu tô com a vassoura. Não, ó. Eu tenho uma proposta pra fazer pra eu poder voltar a ficar aqui de boa. Escuta, amor. Escuta. Ó, eu deixo vocês ir lá em casa e pegar o que vocês precisarem pro motorhome. Se vocês quiserem. O motorhome, você vai ter que trazer os drags pra nós aí. Eu, ó. Eu trago. Eu trago. Eu vou fazer. Ó, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo o que vocês precisarem. Tudo o que vocês pedirem pra mim, eu vou fazer sem reclamar. Coloca aqui no chá. Eu quero pegar uma faxina. Vamos fazer uma lista. Faço. Faço uma faxina. Aqui não tem um papel ou caneta. Você quer fazer uma lista? Faço. Eu vou fazer aqui, ó. Eu quero. A nota, vai. Cinco caixas de vitamina do macaco. Tá, mas você vai dar o cartão pra eu comprar, né? Ah, pô. Ah, eu não tenho dinheiro. Não, mas não dá. Pássaro. Cinco caixas de vitamina do macaco. O que mais? E mais cinco quilos de contrafilé. E mais um cartão. Mais cinco quilos de contrafilé. Mãe, eu vou falir, amor. Amor, eu vou falir daí, nego. Um garantia vitamina. Mais duas caixas de vitamina do macaco. Eu vou falir, amor. Mais duas caixas de vitamina do macaco. Eu trouxe todinho. Pra viagem. Pra viagem. Só isso. Só isso. Aí você pode voltar pro motorhome. Aí, ó. Tá notado. Hoje isso ainda. Hoje isso ainda. Hoje. Vai dar no mínimo um trezentão. Trezentão aí, pra patrocinar o rolê. Ah, eu tenho pra pagar uma conta lá, né? Mas deixa a conta. Nós é mais importante. Eu vou te mandar no WhatsApp aqui essa lista. Tá, mas e se eu liberar pra vocês irem lá em casa pegar tudo que vocês quiserem? Não tem nada. Eu já morrei lá. Não tem nada. Amor. Não tem móveis lá. Aqui no motorhome tem bem mais coisa. Não tem móveis. Quer ver a minha despensa? Como é que tá ali? Pô, tá cheio de dedo. Tá, eu vou lá comprar. Vem, vem, vem. Nós comemos só coisas saudáveis agora. Só é. Qual que é não? Água. Ah, mas você tá pedindo vitamina do macaco. Por isso mesmo é tudo... É tudo mesmo bolo. Mas é fitness. Você tá esse negócio aqui pra nós? Todinho. Todinho. Aquilo ali é o macaco não bolo. Mas é fitness. Todinho. Todinho é fitness. Lá não tem banheiro. Eu trouxe papel higiênico. Tá lá, Naranja? Não, mas ela vai fazer onde? É. A necessidade. No potinho das bolachas. Tira as bolachinhas. Usa o potinho. Aí eu posso. Eu posso também. Então, aí pega o papel higiênico lá. Tá, posso? Não, mas eu posso voltar então? Eu não quero filmar o Jake cagando. Pelo amor de Deus, amor. Não. Não. Meu Deus. Eu não vou ver isso. Amor, não, amor. Ah, pelo amor de Deus. Eu não vivi pra ver isso. Nossa. Aí você bota agora e mostra pra ela, Jake. Tá, pega o papel pra ele. Ai, meu Deus. Eu trouxe papel. Ai, meu Deus, ó. Pera aí, deixa lá. Dê pra ele. Eu não quero nem ver isso. Tá nem fumando limpa a bunda, cara. Não, nem limpo mais. Ai, que nojo. Ai, meu Deus. Pera aí. Que nojeira. Não, não é nojento. Todo mundo faz isso. Ah, mas... Não, eu não quero ver. Olha, você não quer ver? Não. Tem que ver um pouco de grama? Ai, eu não... Que nojo. Ele fez... Que nojo, gente. Eu não pedi desculpas. Vocês não são muito porco. Ai, meu Deus. Não vai dar certo essa parceria. Nossa. Ai, que nojo. Ei, vamos fazer as paz, então. Vamos? Desculpa. Toca aqui. Ai, não. Não, não tem nada, pô. Ai, que nojo. Ai, o dia que nojento. Ai, ele é meu amigo, pô. Calma ele aqui. Tá, mas pode ser, então. Ele caga. Ele é preconceito. Tá, pode ser, então. Posso voltar ou não? Mariana, vamos chegando. Posso voltar ou não? Não tem isso. Cara, eu já falei pra ti. Você tem que trazer os bagzinhos pra nós. Tá, eu vou trazer. Vou lá buscar. Vou trazer uma caixada de deg lá. Vou lá buscar. Não precisa ser tanto, assim. Faz uma caixadinha só. Vou lá buscar. Falou? Vamos juntos. Vamos juntos. Ah, direito. Valeu? Mais um aí chegando, ó. Meu Deus. É isso aí, galera. Acho que meu pedido de desculpa foi aceito por partes, né? Vou ter que trazer deg e carne pro churrasco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ui, mas eles são muito nojentos. Olha isso aqui. Ai, o Jack cagou ali dentro. Que nojo. Deus me ajude com esses meninos. Não sei o que eu faço da minha vida. Então, bora comprar as coisas que eles pediram pra eu poder voltar a gravar com ele direitinho. Se não, eu não vou ser bem-vinda aqui, né? Nois. Valeu. Tchau. Ah, que nojo. Ainda bem que eu trouxe papel higiênico. Vou lavar a minha mão. Véia, cagou. Chegou o papel. E a minha mãe. . .